e aí pessoal do youtube aqui quem fala dox trazendo mais um vídeo vamos continuar nossa série de reinei reinei sei lá moda aprenda beleza continuando a gente parou vamos buscar o rei cabeça não o cabeçudo opa uma chave de tá bom agora hp cheia não vou tocar de arma só dar uma carregada aqui e continuar a 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 E aí a delícia das músicas que são músicas com direitos autorais no vídeo passado eu fui marcado preciso colocar uma música qualquer o 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 levanta 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 beleza agora atira ali atira aqui atira aqui atira aqui isso o 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